oi gente, hoje eu tomando um pedra legal isso daqui agora eu vou abrir, agora olha o que que tem ai deu o que que é isso? olá cadê a mamãe? cadê a mamãe? vamos abrir aqui cadê a mamãe? cadê a mamãe? ai tu ajuda? não, 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 só a mamãe sabia que era sabia mamãe pega a chave do meu Sei lá qual que é que você escolhe Segura eu Mamãe, mamãe Mamãe É hora do lanche? Comida, por favor E aí? Fala com o pessoal Aqui Agora eu vou abrir pra vocês verem Olha esses daqui pra mim Aperte os olhos lá, né? Aperte os olhos lá Falei! Nicole, sabe o que você ganhou? O que você deixou mexer no computador? Eu amo! Gente, olha aqui! Oi mamãe! Ela fala! Comida, por favor! Olha, essa aqui é para fazer! Tem várias massinhas, tá vendo? E as capinhas vêm tudo! Agora eu vou tirar! Vai lá mamãe, de novo! Falei de novo! Vou botar! Minha mãe vai fazer! Eu vou fazer da minha perbaragem! Ela é tão bonita, olha! Papinha, olha! Ela é tão bonita! É a forma de fazer, papinha! O que é isso? Não pode cortar isso! Olha aqui, olha! A boquinha dela fica assim! Suquinho! Vou tomar um suquinho! Olá mãe! É hora do lanche? Ela é tão bonita! Ispectiva da venta! Isso é essa cara de novo! A ver que tá nessas provasões, né? Nicole, você gostou? Gostei. Muito? Muito. 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 Agora ela vai comer comida. Não. Fala aí pra todo mundo aqui que ela vai comer comida agora. Vamos pro cabelo da life. Não, mamãe, não quer saber. Ah, que fofinho. Agora a Nicole come comida. É um fofo, chatíssimo. Maçã. Cenourinha. Abacaxi. Abacaxi, não. Não, isso aí parece que é mais limão. E o rolar de salveixa. Tá bom, depois você apresenta a sua boneca pro povo. Aí, ó. Você é fraldinha ou não é fralda? Você vai ter que comprar mais. Ah, é, licíssimo livro. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.